Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais uma semana. E como é o primeiro vídeo da semana, ainda segunda de manhã, chegar num clima mais leve, antes de notícia, antes de saber quando o Atlético volta, se vai ter campeonato paralense, se só vai voltar no brasileiro. Enfim, pra começar um clima ameno, a gente vai fazer uma dinâmica, um jogo que eu acho que vocês podem se divertir bastante. Eu quero muito a participação de vocês, então quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Nós estamos com 7.240, mais ou menos, inscritos. A gente quer chegar a 10 mil, 20 mil, 30 mil, fazer um canal cada vez mais forte, só falando de Atlético. Mas nesse momento, nesse vídeo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o elenco que vem treinando, nesse momento pós-parada, com o técnico do Orival Júnior. Ou seja, alguns jogadores que subiram do elenco do time de aspirantes, alguns jogadores da base, alguns jogadores do time principal mesmo. E vamos dividir em 5 subgrupos, pra ver quem tá com mais moral, quem manda, quem é titular absoluto, quem precisa correr mais. É uma brincadeira, mas tenho certeza que vocês vão se divertir. Eu quero também saber, pra opinião de vocês, quem são os titulares absolutos, quem tem muito potencial, quem vai precisar correr mais. E eu vou fazer o meu, essa minha subdivisão, aí depois eu quero ver os comentários, quem vocês discordam, quem vocês concordam. Tem alguns polêmicos, tem algumas opiniões que eu acho que vão ser impopulares, mas eu acho que vocês vão concordar com a maioria. Tentei fazer algo bem democrático, revir todos os melhores momentos, revir os jogos do Atlético, pra não tirar opiniões muito absurdas. Porque eu acho que esse ano de 2020, o pouco que aconteceu desse ano de 2020, foi melhor do que muita gente imagina. Eu sou um otimista em relação ao time do Atlético, ao elenco do Atlético. Muita gente tá pessimista, né, seu Brenner? Brenner é um inscrito que sempre aparece aqui nos comentários, deixando suas opiniões polêmicas. Mas eu sou um otimista e vou tentar mostrar isso pra vocês agora. Beleza, rapaziada? Então, me acompanhe. Olha, eu vou começar com o primeiro subgrupo, com a primeira divisão, que são os titulares absolutos. Quem pra mim é titular, independente de formação tática, independente de escolha do técnico do Orival Júnior, quem pra mim tem que jogar sempre? Nos principais jogos da temporada, em clássico, em jogo importante, em campeonato brasileiro, em jogo importante, em libertadores, são cinco nomes. Santos, eu acho que é indiscutível, goleiro, ídolo, jogador de seleção brasileira, jogador que cada vez se consolida mais, acabou de renovar seu contrato, jogador importantíssimo, Thiago Heleno, outro que renovou recentemente, outro caído, outro que tem uma participação grandiosa nas conquistas recentes do Atlético, então tá nessa lista pra mim. Adriano, acho que é um jogador muito lúcido com a bola, um jogador muito técnico, pode jogar tanto na linha de defesa quanto no meio campo, acho outro incontestável. Wellington, eu acho que falta uma sombra maior pro Wellington, mas também fez um começo de ano de jogos muito bons como o Peirão, e jogos não tão legais como o Paraná, enquanto o Paraná, ele não foi tão bem, mas deixou o Wellington na lista, precisa de alguém pra disputar com ele, não sei se vai ser o Léo Gomes, não sei se vai ser o Alvarado, mas acho que o Wellington precisa claramente de uma sobra, mas por enquanto é titular absoluto, é um jogador que vem ganhando cada vez mais moral nos bastidores do Atlético, um jogador visto como líder, um dos líderes mais jovens do elenco, então vejo o Wellington muito bem cotado dentro desse elenco do Atlético, acho que é um jogador importantíssimo pra essa sequência do clube, essa sequência após duas grandes conquistas de reformulação, acho que o Wellington é uma peça bem relevante dentro do elenco do Atlético. E o último é o Nicão, como eu falei, revi jogos, revi melhores momentos, é impressionante como tudo passa pelo Nicão, o Nicão é um termo, eu acho que eu até vou fazer vídeo sobre isso, porque o Nicão é um facilitador, é o cara em que a bola chega nele, tudo fica mais fácil pros seus companheiros, o Nicão é hoje a referência ofensiva do Atlético, o jogador que ficou naquele sistema vitorioso, com o Rony, com o Marco, com o Bruno, mas é um jogador muito importante, o nosso menino Michael. Então os titulares absolutos ficam consolidados com cinco, que como eu falei, independente de formação, independente de companheiro, independente de qualidade, Santos, Thiago Heleno, Adriano, Wellington, o Nicão precisam nos jogar, beleza rapaziada? Agora vamos falar sobre os jogadores importantes, o que são os jogadores importantes, o que eu defini como jogadores importantes? São jogadores que tem uma relevância muito grande no elenco, tem uma relevância muito grande no time, mas podem sair, tem uma disputa ali que pode atrapalhar ele, tem jogadores com nível similar no elenco, então são jogadores muito importantes também, assim como os titulares absolutos, mas que também precisam abrir o olho, senão podem perder essa vaga, tem um pouquinho menos moral que os titulares absolutos, mas tem uma relevância muito grande no time, tem uma relevância muito grande no elenco. Então eu citei quatro. Primeiro Aguilar, acho que vai ser a dupla ali do Thiago Heleno, um jogador que chegou, tem muito jogo com pé para um zagueiro, consegue jogar ali na interminha de área do time adversário, lembra até o Léo Pereira, muita gente já considerou ele como o melhor zagueiro do continente, então vejo Aguilar como um reforço de peso, reforço considerável que chegou no Atlético para fazer essa dupla com o general, mas tem o Edu ali sempre com muito potencial, tem o Halter com muito potencial, tem o Juan Patrick com muito potencial, então vejo esse Aguilar como um jogador que vai ser titular, mas precisa abrir o olho porque tem muita gente ali querendo a vaga dele. Outro é Léo Cittadinho, um jogador que demorou a engrenar no time do Atlético, um jogador que precisou de alguns meses para mostrar o seu melhor futebol, mas depois fez gol no final de Copa do Brasil, foi muito importante na reta final de temporada, fez gols importantes e mostra que pode ser titular ali do lado do Elton, acho que ainda faltou companheiro para os dois, mas o Cittadinho é um jogador muito importante, já se falou do interesse do Atlético primeiro nele, já se falou do interesse do futebol espanhol nele, mas por enquanto vai ficando, eu acho que vai ajudar muito o Atlético, sempre estar ali junto ao atacante, ler muito bem os espaços, é um jogador moderno, é um jogador que ajuda na marcação e ajuda na transição ofensiva, então vejo o Cittadinho também muito importante. O outro é uma novidade, Guilherme Bisoli, um jogador que chegou para substituir Marco Rubem, vem assumindo, já sei a camisa 9 ou 17, mas vem jogando muito bem, fazendo gols, sendo importantes em momentos decisivos, saindo da área e criando muito bem, então vejo o Bisoli assumindo essa posição com muita autoridade, com muita personalidade, então boto ele como jogador muito importante. E o último, eu acho que vocês vão me matar, mas eu vejo o Fernando Canezinho nessa posição, um articulador, um jogador que o Atlético não tinha passado, você tinha o Bruno Nazário, que não conseguiu ter nenhuma sequência, tinha o Tony Anderson que poderia fazer essa função, como poderia jogar no ataque, mas vejo o Fernando Canezinho jogando e jogando muito bem, nesse começo de temporada, surpreendendo a todos, é um reforço que tinha menos nome, pouca gente no futebol brasileiro conheceu o Fernando Canezinho, eu não conhecia o Fernando Canezinho, mas vejo ele tendo uma relevância muito grande nesse elenco do Atlético, não só nesse primeiro momento, mas como restante da temporada também. Então a gente fechou esse segundo grupo, com Aguilar, Cittadini, Bisoli e Fernando Canezinho, dos jogadores importantes para o Donival Júnior, para o elenco do Atlético, para o time principal do Atlético, e acho que esses jogadores vão se figurar entre o time titular durante boa parte da temporada, beleza rapaziada? Entrando no terceiro grupo, a gente vai pegar os jogadores com muito potencial, o que são os jogadores com muito potência? São os jovens que devem desabrochar essa temporada, são os jovens que vão mostrar o que eles podem nessa temporada, ou seja, são os jogadores que estão ali para ajudar muito, para ser peças importantes, para frequentar o time titular, para entrarem em jogos importantes, então tem alguns jovens que ainda precisam de mais um pouquinho de tempo, mas vejo esses que eu vou listar agora, como mais prontos, mais desabrochados, mais criados para encarar uma temporada. E eu vou citar eles em sequência, e depois a gente vai falando. Kelvin, Edu, Lucas Halter, Pedrão, Luan Patrick, Christian, Jajá, Reinaldo e Pedrinho. Acho que o Kelvin é um jogador que já frequentou o time titular no ano passado, inclusive em momentos importantes, em jogos de Libertadores, em jogos de reta final de Copa do Brasil, então vejo o Kelvin muito bem cotado, para ser uma peça importante na lateral direita. A lateral direita ainda não tem um dono, acredito que o Kelvin possa ser esse dono, se ele conseguir desempenhar um bom futebol, sem demonstrar a insegurança que ele mostrou em vários momentos. Então vejo o Kelvin muito bem cotado também para o restante da temporada. A gente tem uma zaga com alguns nomes, Edu, Lucas Halter, Pedrão e Luan Patrick, que vinham fazendo uma zaga muito interessante do time de aspirantes. Vejo esses quatro nomes como nomes que podem jogar jogos de Campeonato Brasileiro, podem entrar em uma Copa do Brasil, que vão corresponder. Então vejo a zaga do Atlético muito bem, com peças muito boas, muito bem armadas a zaga do Atlético. São seis jogadores ali que podem atuar, podem se revezar, podem trocar uma peça, podem ter uma suspensão, mas é que a zaga do Atlético vai estar tranquila. Alguns jogadores muito jovens, como o Patrick, tem jogadores experientes, como o Aguilar, como o Tchabalhão, mas vejo a zaga como setor, que o Atlético está mais pronto para encarar a temporada. Então esses quatro nomes chegam para garantir tranquilidade para o time do Atlético. Acredito que seja um Atlético com uma defesa muito potente, um Atlético que tome poucos gols e possa sofrer um pouco no sistema ofensivo que está se reformulando mais. Mas vejo o sistema defensivo mais garantido para a temporada. Falei da zaga, o Christian é um meio campo talentosíssimo, meio campo dinâmico, meio campo de boxe-to-boxe, meio campo que pode fazer ali a ponta direita, um jogador que cria muitas chances, entra na área para finalizar, lembra muito o cidadinho. Então vejo o Christian também como um jogador que vai ser importante. Foi um dos jogadores que mais frequentou o time principal com a escolha do Dorival Júnior. O Dorival Júnior promoveu ele em vários momentos, ficando em banco, sendo importante quando só o time reserva atuou no Paranense, como foi contra o Rio Branco. Então vejo o Christian também um jogador com muita moral. Já já é um jogador que já entrou em Libertadores, um jogador que mostra um talento muito grande, como eu gosto de insistir. É um jogador que calou a boca do Paulo André e o Eduardo Barros, que falaram que o ano do Jajá seria o ano que vem. Então vejo o Jajá, um jogador de muito potencial, um jogador de muita personalidade, que vai crescer e joga numa posição que ainda não tem o titular absoluto. O Carlos Eduardo não dominou aquela ponta esquerda, então acho que o Jajá pode ameaçar o reforço que chegou esse ano. O Reinaldo é um jogador que eu gosto muito, acho que é um jogador associativo, lembra muito o Rony, joga para os companheiros. Muita gente nem nota o Reinaldo no jogo dos aspirantes, porque ele acaba gerando situações para o Pedrinho se consagrar, para o Jajá se consagrar, mas é um jogador muito talentoso, um jogador de um drible muito fácil, um jogador que tem um talento realmente raro, que é um jogador que joga para a equipe. Como eu falei do Nicão, é um facilitador, então vejo o Reinaldo, não um dos caras que tem mais moral nesse time de aspirantes, mas deveria ter muito potencial. E para finalizar, Pedrinho, Pedrinho para mim hoje seria titular, um jogador de talento, um jogador que cria muitas chances, finaliza muito bem. Então o Pedrinho é um talento que o Atlético precisa adquirir logo, é um jogador foda, o Pedrinho é muito bom. Então o Atlético não pode ser mole e tem que permanecer com o Pedrinho, é um dos melhores jogadores jovens do futebol brasileiro hoje, e ele vai mostrar isso no decorrer da temporada, quando o tempo passar, quando ele for atuando, quando ele for encarando os principais adversários, o Pedrinho vai mostrar isso. Então, para fechar esse terceiro grupo, a gente falou o nome de vários jogadores com talento, de vários jogadores jovens, que podem ajudar muito esse elenco principal. Beleza, rapaziada? Agora, vamos falar sobre o maior blocão, os caras que compõem o elenco. Conceito, não estão muito bem, nem estão muito mal, estão ali, vão precisar mostrar mais serviço, podem se consolidar ao longo da temporada, tem características legais, tem boas qualidades, mas estão ali ainda só compondo elenco, podem comprar o time de tomar, fazer bem o banco de reservas, e eu vou falar um nome para vocês, de Andrei, que é um goleiro que chegou para substituir o Santos, acho que aumenta o nível do reserva do Santos. Márcio Azevedo, é um lateral esquerdo que está meio ali, pode jogar se o Adriano fizer outra função, mas prefiro o Adriano, mas vejo o Márcio Azevedo como um bom jogador da posição, levando em consideração que o nível da posição no Brasil é baixo. Você tem o Léo Gomes, Cauã, Pierre Santos, Eric, Jaime Alvarado, são cinco. Léo Gomes, Cauã, Pierre Santos, Eric e Jaime Alvarado, são cinco volantes, jogadores mais defensivos no meio campo, o Cauã é o jogador mais técnico, mas você tem o Léo Gomes, com uma vivência maior, foi capitão do time Esperança, acho que pode ajudar, tem uma boa bola parada, o Alvarado também é um reforço que chega, o Eric vinha até sendo titular, não acredito que continue, falam muito dele jogar na lateral direita, mas acho que são cinco jogadores ali, para ajudar em situações mais defensivas, contribuem pouco para o jogo ofensivo, mas dão uma segurança maior. Então vejo esses cinco nomes, podendo disputar ali, quem sabe com o Elton, com o Pono meio campo, com o Elton, esse tadinho, mas não vejo nenhum, com um grande nome no meio campo, como se tinha o Bruno Guimarães, acho que são jogadores de mais questão física, contribuindo com situações de marcação, contribuindo com situações defensivas, quem sabe uma boa Elton, o Léo Gomes é bom na boa Elton, o Eric é bom na boa Elton, mas com pouca inspiração, com pouca técnica, então vota isso aí com o Pono. Você tem o Marquinhos Gabriel, que é um jogador de uma bola aérea, muito boa, cruza muito bem, bate faltas muito bem, é um jogador mais técnico, acho que pode entregar características legais, te dar uma velocidade também, pelos lados do campo, acho que está atrás de alguns nomes, mas acho que compõe o exemplo bem, pode entrar em algumas situações, e contribui bastante, já conhece o técnico do Olival Júlia, teve o seu melhor momento com o Olival Júlia, então vejo positivamente, essa situação do Marquinhos Gabriel. Tem o Vitinho, Cleiton e o Linguotti, o Cleiton pode fazer eslaterais, jogar mais da frente, então vejo essa versatilidade, auxiliando essa passagem do Cleiton no Atlético, pode jogar como lateral ofensivo direito, como lateral ofensivo esquerdo, e também nas pontas, ele começou bem o Campeonato Paranense, não teve uma sequência, o Vitinho é um jogador que já ajudou, o time principal bastante ano passado, conquistando pontos importantes, conquistando pontos contra o Internacional, conquistando pontos contra o Atlético Mineiro, então também acho que o Vitinho pode entregar algo interessante para esse time do Olival Júlia, entrando em jogos importantes, finaliza muito bem de longe, é um jogador de Alor, é um jogador de um contra um, é um jogador que abre muito bem o campo, ou seja, dando atitude, jogando quase na beirada, para encarar o zagueiro, e também o Ot, que é um jogador de área, tem concorrência de Vizoli, tem concorrência de Pedrinho, tem agora a concorrência do Valter, acho que vai ser um jogador que vai anotar, para ter mais minutos, mas já mostrou talento, já mostrou disposição, e já mostrou falo de gol, tanto na Copa 1, quanto no Campeonato Paranense, beleza rapaziada? E para finalizar, eu denominei esse grupo como, vão ter que correr mais, vão ter que se esforçar, para mostrar que podem seguir nesse elenco, que vão ser peças úteis, nesse elenco, então eu citei, Zé Evaldo, Jonathan, Abner Vinícius, Lúcio, Bruno Leite, Giovanni, Carlos Eduardo, e Walter, ou seja, ou jogadores mais experientes, ou os jovens que ainda precisam mostrar, mais um pouco, como Zé Evaldo, Bruno Leite, que passou muito tempo mais para, vai ter que correr muito, para conquistar a torcida atlanticana, para não passar a fase dele, como passou com o Mateus, como passou com o João Pedro, você também tem o Abner Vinícius, que foi um investimento muito grande do Atlético, mas eu pelo menos não vi nada tão magnífico assim com o Abner, então espero mais qualidade do Abner, espero mais questões interessantes para a gente ver, questões mais complexas, acho que é um lateral muito burocrático, acho que é um lateral que te entrega muito pouco, você tem Giovanni, Carlos Eduardo, Walter, jogadores que estão se recuperando, jogadores que vão precisar de mais um tempo para entregar o seu melhor, jogadores que tenham a confiança do clube, e tenham a confiança do técnico, do Olival Júnior, mas acredito que vão ter que lutar muito, vão ter que correr muito, para superar uma garotada, que mostra muito talento, para mostrar jogadores que já estão melhores fisicamente, melhores tecnicamente, então, por que eu fiz esse resumo? Por que eu quis hierarquizar o elenco do Atlético? Primeiro para mostrar para mim, quem está com mais moral, quem está com menos moral, mas também para mostrar, independente do grupo, pouquíssimos jogadores no elenco do Atlético, pouquíssimos mesmo, hoje podem te entregar pouco, o que eu falo de entregar pouco? Quando você escala um time, você escala um ponto que te dá velocidade, você escala um meio que te dá organização, você escala um atacante que te dá ouço, ou seja, é um montadão, você escolhe várias características, para fazer o elenco desse elenco, a partir do seu esquema tático, te dá gols, te entregar uma boa defesa, então você busca em cada jogador características interessantes, você não escala o Marquinhos Gabriel, porque ele é Marquinhos Gabriel, você escala o Marquinhos Gabriel, porque ele é bom na bola parada, tem uma boa batida, você escala o Pedrinho, porque ele é galóis, finaliza bem, ou seja, poucos jogadores não têm atributos para somar, quando entrar em campo, então isso é para se levar em conta, quando você fala, ah, o elenco do Atlético já tem jogador perebra, pensa cara, o Zé Ivaldo é ruim, o Zé Ivaldo eu acho que seja ruim, mas o Bruno Leite é ruim, mas que o Bruno Leite pode entrar no jogo, organizar o meio campo, e te dar uma enfiada de bola, o Marquinhos Gabriel pode cruzar uma bola na cabeça, o Carlos Eduardo é um jogador veloz, de um bom comum contra um, até o Walter, que tem todas as cristãs que a gente sabe em relação ao Walter, pode entregar uma boa finalização, pode entregar um lançamento, pode entregar um passe que ninguém espera, porque é um jogador de muito talento, então nessa reformulação, se você olhar o elenco e não sentir como foi seu elenco, começa a pensar em características, começa a pensar no que esse jogador pode te entregar, vejo jogadores que podem entregar muito em um momento complicado, como o Carlos Eduardo, como o Giovani, e vejo poucos jogadores que te entregam muito pouco num momento bom, ou seja, esse potencial de crescimento se mostra aí, quem está em baixa pode crescer, mas quem está em alta, dificilmente desce, porque esse é o nível dos jogadores, ou seja, o elenco do Atlético é um dos melhores elencos do Brasil, não é um dos melhores elencos do Brasil, mas é um elenco equilibrado, é um elenco homogêneo, é um elenco com jovens, com jogadores muito diferentes, então acho que vai ser muito proveitosa essa experiência do Dorival Júnior, tanto nessa temporada, quanto na próxima, que é o contrato do Dorival, porque ele vai poder desenvolver uma equipe, como eu falei, quem está mal, pode crescer, a fase dos jogadores que estão em baixa, dificilmente vai piorar, mas quem está em alta, pode desenvolver mais, quem está mal, pode desenvolver mais, ou seja, o potencial de crescimento é muito maior que o potencial de queda, vejo o Atlético como um time que vai disputar uma Libertadores para ver onde pode chegar, não sei com a parada, qual vai ser o efeito na questão física, qual vai ser o efeito na questão técnica, mas vejo o Atlético chegando, passando de fase na Libertadores, brigando por Libertadores no Campeonato Brasileiro, acho que o Atlético pode fazer um ano interessante, mesmo depois de tantas mudanças, e é isso que eu quero passar para vocês, quero que vocês elenquem, quem vocês acham que tem que correr mais, quem vocês acham que estão em baixo, quem vocês acham que estão em alto, porque é muito legal ver a opinião de vocês, e muito ansioso para ver o Furacão jogar novamente, acho que tem várias questões para serem observadas, primeiro, mas louco para ver esse time do Torival, ver as novas ideias que ele rolou, ver se ele conseguiu consertar o que não estava bom, o que pode melhorar, enfim, são várias situações para a gente observar nessa hora, beleza rapaziada? Uma boa segunda para todos, que vocês tenham um excelente dia, e daqui a pouco eu volto com mais um vídeo, tamo junto, viu? É nóis!